Salve, salve galera, trazendo para vocês mais um desafio, peixes apanhados com isca viva, todo mundo quando compra a varinha aqui tem acesso a comprar minhoca, é uma risca viva, basta você pegar cinco peixes, vou arriscar aqui o salmão, pegar beleza, se não qualquer outro peixe serve, ele conta, tanto que já ta vindo outro ali ó, é uma perca, mas o desafio conta também, não é, é uma perca de arrasados, vamos lá, um, pegou o salmão, aí ó, o bonitão aí tem um desafio de carne de peixe suculenta, ele é o peixe que dá essa carne, somente ele e a truta, e aí truta, a truta marinada, conselho de vocês, pegar ele depois de terminar a pesca, já destrinchar, pra mim ele fica bugado, depois não consegue destrinchar mais, parece que ele estraga na bolsa, a geladeira não funciona muito bem, faltam mais três peixinhos, aqui é uma perca, não é um luxo negro e aí e aí e aí e aí mais um salmãozinho ó, tá um peixe e aí 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 o seguir é só pegar pra jogar a minha frente dele trabalhando aí isso como se fosse artificial mas conta o nosso desafio de cinco peixes com isca bivada aí uma perquinha para fechar eu falei na perca perca veia desafio todos fechados fiquem todos com deus e até amanhã valeu